Quero todo mundo na sala, porque a festa continua! Essa é sucesso! Vamos pro salão! Meu amor, por favor, não diz amor Fica junto, que contigo eu me amarro Pois tem cheiro, teu sabor, que me atrai Só não é bom, quando você diz que vai embora Ai, vem, vai lá, vem dançar, só te vou Bom demais ter você comigo, amor é meu Se eu é certo, te pegar, te encher de beijos Só não é bom, quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diz amor Fica amor, por favor, não diz amor Pois tem cheiro, teu sabor, que me atrai Só não é bom, quando você diz que vai embora Ai, vem, vai lá, vem dançar, só te vou Bom demais ter você comigo, amor é meu E te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom, quando você diz que vai embora Alô, chupizinho Alô, chupizinho Opa Vem comigo Marcos Baza E o trio Vestança Festa é lindo demais Ai, vem, vai lá, vem dançar e solte o corpo E bom demais ter você comigo, amor é meu E te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom, quando você diz que vai embora Alô, chupizinho Alô, chupizinho A festa é linda demais Eu não sei porquê, mas eu ando bebendo demais Marcos Baza Marcos Baza É difícil Cachaça só na segunda Marcos Baza Marcos Baza Marcos Baza